Boa noite, notícia urgente. Alexandre de Moraes nega pedido de PL e ainda dá uma multa de R$ 22 milhões. Bora conferir um trecho da matéria. Alexandre de Moraes acaba de rejeitar o pedido do PL sobre a verificação das urnas e determinou a condenação do partido de Jair Bolsonaro ao pagamento de multa de R$ 22,9 milhões, por litigância de má fé. O presidente do TSE também determinou o bloqueio e a suspensão dos fundos partidários da coligação de Bolsonaro até o pagamento da multa, assim como a instauração de procedimento administrativo sobre eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário, em especial no que se refere às condutas de Valdemar Costa Neto e Carlos Rocha, autor do estudo do Instituto Voto Legal. E com isso vemos que Alexandre de Moraes acaba de dobrar a aposta. O que vai ser daqui pra frente? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Siga-nos nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Siga-nos nas redes sociais que estão na descrição do vídeo.